Vamos falar agora de uma polêmica que já tá acontecendo há muito tempo e eu sempre esqueço de ver. Toda live eu falo, na próxima live eu vou ver isso, na próxima live eu vou ver isso. E parece que cada dia vai piorando, né? Eu quero falar e quero opiniões sinceras sobre Isabel Veloso, a moça do câncer terminal eterno. Desculpa, desculpa, não quero ser maldoso, né? A moça do câncer terminal, que mesmo falando que ela morreria seis meses atrás, ela ia morrer daqui seis meses, ela tá viva e vai ter um filho, né? Ela vai tá aqui pra cuidar do filho dela? Supostamente, espero que esteja, né? Se Deus for bom o suficiente, eu espero que esteja, né? Mas, segundo os médicos, supostamente não. Eu, particularmente, descobri esses dias que era possível engravidar no meio de um tratamento tão pesado que é o tratamento de um câncer, né? Eu não sabia, né? Mas Deus é maravilhoso, ele age sobre todas as coisas, né? Ele é perfeito. Então, a moça conseguiu. Vamos ver o vídeo aqui, ó. Vou ver um vídeo de um canal que eu nunca assisti aqui. Planeta Novo, a gravidez de Isabel Veloso. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. No último domingo, a influenciadora Isabel Veloso anunciou a gravidez de seu primeiro filho. Isabel, que tem mais de três milhões de seguidores, ficou conhecida na internet por estar compartilhando os que seriam seus últimos meses de vida. Isso por... É, então. Ela começou com esse papo dos últimos meses de vida, né? E já passou mês... Que é o caralho... Não que eu esteja esperando alguma coisa, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, peguei um pouco de birra, que ela só tá a cada mês, é... Divulgando mais golpes, né? Cada dia que passa, ela vem com uma publi diferente, né? Inclusive, ela já tá com a publi da mamãe gestante, né? Ela já tá com a publi da mamãe gestante, que é a queridinha de mães, né? O golpe que toda mãe dá aí, né? Depois que eu me tornei mãe, meu maior medo se tornou morrer e deixar meu filho sozinho. Eu não sei como ela lida com isso. Então, eu achei um pouco... Assim, vamos ser sinceros? Supondo que ela realmente vai morrer. Supondo que ela sobreviva até essa criança nascer, né? É... Que ela pode morrer antes da criança nascer até, né? Mas vamos supor, a criança nasceu. Ah, meu sonho é ser mãe. E a criança foda-se, tá ligado? Ah, o meu sonho era ser mãe. Eu quero ser mãe antes de morrer. E a criança foda-se, tá ligado? Que vai crescer sem mãe? Porra, não... Assim, tá ligado? Às vezes ela vai lá e morre com o bebê com seis dias. E o bebê que se foda aí com vontade de leite materno. Sua esposa já fez publi das mamães? Não, não. Não fez a publi do golpe das mamães, né? O auxílio maternidade. Que você pode se cadastrar de graça no site. Mas os caras querem te cobrar porcentagem pra cadastrar pra você e dar golpe, né? Ela fez propaganda da Shopee pagando. É... Ela já fez todos os golpes possíveis, cara. Todos os golpes que dá, ela fez, mano. Porque ela tem câncer terminal e está em tratamento paliativo. Mas agora, seu caso vem dando o que falar e gerando muita polêmica nas redes sociais. Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Cara, cara, é muito bizarro, mano. Tipo assim, eu não gosto de duvidar das pessoas, mano. Mas assim, essa mina não tinha que, sei lá, ter caído o cabelo? Sei lá, mano. O tratamento de câncer não é muito pesado pra ela ter um filho? Sei lá, mano. Sei lá, pô. Tá muito estranho isso aqui, cara. Tá muito estranho isso aqui, mano. Mas vamos ver. Vai, fala, moço. Fala. E aí, galera. Tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse aqui é o Planeta Novo. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo. Esse canal não era do Fabio? Ele contratou apresentadores? Eu, novamente, hoje tô aqui com meu parceiro Digo Black e aí, Digo, tranquilo? Tranquilo, papi. Tô comentando. Tudo certo também. Qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? A meta de likes hoje eu quero 7.120 likes. 7.120 likes? Se eu tiver 7 likes, eu tô feliz, já. Tratamento paliativo é só manter ela viva o máximo possível. Mas não é pesado pra uma gravidez, tipo assim, não é o pesado o suficiente pra perder um filho. Não? Nem pra ter que fazer quimioterapia ou coisa do tipo. Não tem nada disso. Então a gente conta com vocês pra bater essa meta, bora pro vídeo. Bom, pra gente entender o contexto dessa história da Isabel, a gente tem que voltar lá quando ela tinha 15 anos, que foi quando ela foi diagnosticada com o linfoma de Hodgkin. Um tipo de... Olha lá, linfoma do Hodgkin. Aí, eu não tenho nada a ver com isso, não. Câncer no sangue que tem origem no sistema linfático. Depois dessa descoberta, então, ela fez os tratamentos que precisava, né? Fez quimioterapia, fez transplante de medula óssea também e chegou a alcançar a cura em novembro de 2023. Então, no ano passado, ela chegou a anunciar que tinha se curado. Só que em janeiro desse ano, de 2024, a doença voltou de uma forma mais agressiva e inesperada por ela. E ela descobriu que dessa vez a doença seria incurável. Então, parou com os tratamentos. Na época desse anúncio, ela disse... Aí, ó, parou com o tratamento, parou com o tratamento. É, não, se for uma mentira, tá ligado? Eu espero que não seja, tá ligado? Porque, mano, é muito pesado. Igual o comentário aqui no chat, ó. Meu padrasto morreu de câncer, meu pai tá com suspeita de T. Eu perdi uma prima pro câncer da minha idade, mano, tá ligado? É um negócio que não se brinca, mano. Não se brinca, mano. Tipo assim, se isso aí for mentira, é imperdoável o ato, tá ligado? Seguinte, eu sou terminal porque não faço mais tratamento oncológico devido ao tempo de vida que tenho. Ela explicou, então, que esse tempo de vida seria de 4 a 6 meses, mas depois de uma nova análise, os médicos teriam encurtado a estimativa. Então, quando ela falou lá em janeiro, ela teria... Esse prazo ali seria, então, mais ou menos em junho ou então em julho. Só que os médicos teriam encurtado, então seria ainda antes de julho. Mas já é fim de agosto, né? E tá aí, que bom, né? Que bom, né? Viva, viva Deus, né? Nessa época, algumas pessoas surgiam nos comentários ali falando que ela tava inventando história ou tava, então, aumentando a história dela pra ganhar seguidor. E ela, inclusive, teve que compartilhar o laudo que atestava a gravidade da doença que ela tinha. E ela afirmou que tem um tumor de 17 centímetros localizado próximo ao coração. Tá, então vamos descartar o fato de que ela tá mentindo esse câncer. Ela continua sendo, supostamente, um pouco mau caráter do tanto de público que ela tá divulgando, né? Se bem que, pelo menos, dá pra deixar dinheiro pra família, né? Ah, já vai morrer mesmo? Divulga a tigrinha até o cu fazer o bico e deixa o dinheiro pra família, né? Mas eu acho egoísmo demais a parte de engravidar, mano. Pô, é muito sofrimento pra criança, mano. Imagina, a criança vai ser sempre, tipo assim, você, você, que você acha da sua mãe? Que, que teve câncer e sabia que ia morrer e teve você... Tá ligado? Resta a vida inteira. Resta a vida inteira a menina vai ser marcada por isso, mano. A pessoa vai ser marcada por isso. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, é muito bizarro, mano. E entre os dois pulmões. Então, algum tempo passou, de fato, ela ganhou bastante seguidor. As pessoas queriam acompanhar ali a vida dela, porque era realmente uma história... É uma história triste, né? Você vê uma pessoa com câncer terminal, que tá vivendo ali seus últimos meses. E ela compartilhando ali a rotina, o dia a dia, as dificuldades. O que ela tava conseguindo fazer também, que dava, trazia certo alívio pra ela. Ela ganhou bastante gente que acompanhava ela. E em abril, ela disse que o crescimento do tumor estava estabilizado. Então, foi uma notícia boa pra ela. Ela disse que ficou bem feliz com o resultado da tomografia que fez. E disse também que, quem sabe, ela ficaria mais tempo por aqui. Então, aí ela deu esse indicativo de que aquele prazo que o médico tinha dado, né? De quatro a seis meses, e depois tinha até encurtado. Que isso já não era válido, que ela teria meio que... Esperança, né? É, teria uma esperança de ficar pelo menos mais um tempo por aqui. Aí, no mês seguinte... Ah, não é uma esperança de cura, né? É só de aumentar o tempo. No mês seguinte, em maio, ela disse que foi aconselhada por médicos pra passar pelo congelamento de óvulos para o seguinte. Pra caso ela tenha a oportunidade de fazer o Carticel e obtenha sucesso nesse tratamento, ou caso o controle do tumor siga muito estabilizado, como já estava, pra que ela consiga fertilizar. Só pra gente entender ali, não ficar meio perdido nessa frase, o Carticel é um tratamento que retira e isola os linfócitos T, que é um tipo de célula, digamos assim, reprogramando esses linfócitos pra identificar as células de câncer e depois inseri-los de volta no organismo. Bom, agora já entrando mais especificamente no assunto que tá dando a polêmica... É pra... Isso aí é pra ela engravidar e não passar nada pra criança? É isso? Ou entende tudo errado? ...agora, né, que tem a ver com a gravidez dela. Ela é casada desde abril desse ano com o Lucas Borba. Esse casamento, inclusive, foi bem noticiado na época. Ele foi transmitido em live no perfil dos dois e chegou a ter 17 mil espectadores simultâneos. Olha aí, 17 mil desocupados, desculpa, desculpa, desculpa. Pra ver como realmente muita gente tá acompanhando a vida dela e como ela tava lidando, né, com o dia-a-dia, com as questões da vida no geral, tendo uma doença terminal. E em uma entrevista à revista Ken, ela já tinha falado sobre o desejo dela de engravidar e ela disse o seguinte... Tumor dela não passa pro bebê. Menos mal, né? Pô, sei lá, mano. É muito bizarro. Agora é nove meses de um clima horroroso, né? Saber se esse bebê nasce ou não nasce, se a mulher morre antes ou não morre. Tem a possibilidade de eu conseguir gerar, tem a possibilidade de ter duas coisas. Feto e tumor crescendo ao mesmo tempo e, talvez, quando eu engravide, não ter mais resquícios do medicamento e o tumor começar a crescer de uma forma descontrolada. Ela até me disse que existia a chance de ela não aguentar a gestação completa pelo tamanho do bebê e falou o seguinte... Pode ser que o bebê venha a falecer ou eu venha a falecer. Na verdade, tem mais riscos para mim do que para a criança. Moça, não é por nada não, mas, tipo assim... Se tem risco pra você, tem risco pra criança, tá ligado? Ela tá dentro de você. Não sei se você se ligou nessa parte. Tá ligado? É só no dia do parto, praticamente, que tem... Tipo assim, ah, tem chance de um dos dois ficar vivo. No meio do caminho, aconteceu uma coisa com você e aconteceu com ele, filho. Acredito na possibilidade da criança nascer prematura ou da gestação ser um alto risco para mim no dia do parto. Ela, então, falou que é arriscado fazer qualquer forma de cirurgia na situação que ela vive por conta do tumor que pressiona os vasos do coração dela e descontrola tudo. Mas ela disse que ela não pode pensar só nela, tem que pensar com certeza na criança. Mais que a gestação seria... Tá pensando na criança, assim. Um risco mais pra ela do que, de fato, pra criança. Então, por isso que ela também já tinha esse desejo de engravidar, né? Aí, então, veio nesse último domingo o anúncio da gravidez, né? E tudo isso gerou muita polêmica nas redes... Vai aparecer dizendo que foi milagre? Ah, vai... Daqui daqui eu não dou dois anos pra saber ser pastora. Se tiver vivo, é pastora. ... redes sociais. Algumas pessoas fizeram comentários positivos, né? Muitas pessoas, na verdade, comentaram ali que estavam felizes pela chegada de um bebê, por ser uma notícia positiva na vida da Isabel, né? Que tá passando por momentos difíceis já há muitos anos e que agora conseguiu uma notícia que ela tanto queria, que já tinha demonstrado que queria engravidar e tudo mais. Mas muitos se questionaram ali por alguns motivos, né? Alguns se questionaram se era possível ter um filho tendo um câncer, e alguns criticaram o fato de ela ter feito essa escolha, mesmo vivendo uma situação dessas. Cara, toda situação eu acho ruim, mano. Toda situação eu acho ruim. E outros, inclusive, já foram mais longe, né? Falando que ela estaria mentindo sobre suas reais condições, mentindo ou então a situação da saúde dela ou até mesmo a gravidez. Então, tem... A gente sabe que na internet sempre tem comentários de todos os tipos, né? Então, como era de se imaginar, inclusive, teve comentários de todo tipo. Teve desde o apoio, desde ao nível mais forte das críticas mais direcionadas a ela, né? Depois disso, ela já veio ao público pra rebater essas críticas e nos stories do Instagram, ela postou um texto ali explicando que a doença dela tá estabilizada e já, inclusive, superou o prazo de vida dado pelos médicos. Ela disse o seguinte... A quantidade de gente mal informada vindo a disseminar ódio, onde se tem diversas reportagens e stories falando que a doença encontra-se estabilizada e que os seis meses são apenas expectativa médica, não tempo certeiro, me assusta. O pai dela também se pronunciou, ele disse que quando soube da gestação teve lágrimas de alegria, ficou realmente emocionado por saber de tudo que ela já passou e como ela queria engravidar e disse que a Isabel, inclusive, já suspendeu uma medicação depois da descoberta da gravidez. Essa medicação é o canabidiol, que ela, inclusive, já disse... Olha lá, parou de uma maconha, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Várias vezes que ajudou bastante ela. Outra coisa que... Que, inclusive, ela já fez publi de bagulho de canabidiol, que é o pai dela que vende, né? É... Mais uma publi ainda bizarra da Isabel Veloso. De uma marca que é o pai dela que é o representante de bagulho de canabidiol. Ela falou que a previsão de nascimento do Neto é entre fevereiro e março do ano que vem. Bom, com toda essa repercussão, com todos os comentários, todas as críticas, todo o apoio também que ela recebeu, né? Mas, assim, em março, dá pra levar a Luapalooza já. Essa teve muita discussão, realmente, até nos comentários do post dela. Vários especialistas já foram consultados e apareceram pra falar do assunto. E uma delas é a Michele Andreata, que é médica paliativista. Ela disse que os desafios médicos... É maconha mesmo? Não, é o... É a célula? Assim, não é célula, não. Como que é o... O... Porra, o elemento ali, o... O bagulho do THC, né? Da maconha. É... Mas... É o CBD. É, o cannabidiol. O extrato, né? É usado pra coisas médicas. É usado pra coisas medicinais, né? Médicos e éticos são muito complexos, no caso desse, né? Porque é uma situação que envolve não só a questão médica da saúde, mas também uma questão ética, né? Porque envolve uma vida e uma situação de condição terminal. Ela disse que, do ponto de vista médico, tratamentos pariativos podem incluir medicações ou procedimentos que impactam negativamente a gravidez, e que isso, então, é realmente um ponto preocupante. E do ponto de vista ético, ela disse o seguinte, há o dilema de equilibrar o desejo da paciente de continuar a gestação com a necessidade de aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida, considerando a expectativa de vida limitada. Ela explica também que, nesses casos, a prioridade é sempre da paciente, mas que o feto é, com certeza, considerado em todas as decisões também. Segundo a Michelle, existem protocolos específicos adaptados para a gestão de gravidez em pacientes que têm esses cuidados paliativos, então esses protocolos focam em monitoração bem rigorosa dos sintomas, no controle da dor também, que provavelmente vai ser acima do normal, né? E um acompanhamento obstétrico especializado. Mas ela diz que existem fatores que podem contraindicar uma gravidez, como, por exemplo, o estágio avançado do câncer com prognóstico muito limitado, a presença de sintomas graves que necessitam de terapias que são incompatíveis com a gravidez ou, então, um estado funcional comprometido da paciente. Aí, ó, mano... Ai, cara, é muito complicado tudo, cara. É muito complicado. Eu acho que... Sei lá, mano. Essa menina não devia estar nesse foco agora, tá ligado? Porra, mano. É... Por exemplo, eu e minha mulher, a gente teve um filho agora e... Pô, eu fico... Eu fico algumas horas fora de casa trabalhando, já sobrecarrega tudo pra minha menina também. Eu sei que pra ela tá uma loucura, tudo uma loucura. A gente, tipo assim, a gente vive em prol disso. E aí, tipo assim... Então, ah, é o sonho da mãe. Aí depois a mãe morre, sobretudo pro pai. E vamos ser sinceros, tá ligado? O pai é mais inútil que a mãe na criação, sabe? É... Beleza, né? Vai ter dinheiro pra tratar essa criança com fórmula, né? Em vez do lente materno. Até porque fez um monte de público de golpe, né? Dinheiro tem que ter deixado, né? Pelo menos dinheiro tem que ter... Tem que... Tem que tá cheia, né? O tanto de golpe que divulgou tem que tá cheio de... Cheio de... De dinheiro, tá ligado? Ai, mano. Mas mesmo assim, cara. Mesmo assim. Porra, é muito forte isso. É muito desdém com a criança, na minha visão. É que o bebezinho precisa muito da mãe no primeiro ano, nos primeiros meses. Então é surreal. É, então. Eu acho... Eu acho muito desdém da parte dessa garota. Ai, meu sonho. Porra, às vezes o sonho tem que ser deixado pra lá, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, cara. Às vezes o sonho tem que ser deixado de lado. Nesses casos específicos, então, continuar com a gravidez pode representar um risco considerável tanto pra mãe quanto pro feto. E essas decisões, inclusive, de continuar ou não com a gravidez são tomadas ali com um julgamento clínico bem criterioso, né? Eles realmente fazem uma análise bem profunda. E um diálogo, claro, com a paciente, com a família. Então tem esses pontos, né? Uma pessoa com câncer pode ter uma gravidez. Não é uma coisa... Uma coisa não exclui a outra. Mas tem casos específicos, né? Então vai depender de cada caso. Não dá pra gente tratar aqui como uma verdade absoluta. Que realmente não é adequado prosseguir com a gestação. Outro médico que falou sobre o assunto é o Daniel Gimenez, que é um oncologista. Ele trazendo também um pouco do outro lado, né? Desse caso. Caralho, que cara diferente, né, mano? Olha a boquinha de disquete torta dele. Olha, podia limpar esse dente, né? Ele explicou que o câncer em si não tem uma piora por conta da gestação. Mas que o que pode acontecer, às vezes, né? Não é uma coisa que é padrão, mas que pode acontecer. É que o tratamento ideal do câncer não possa ser realizado em uma gestante. Ele diz também que as opções disponíveis pra pacientes que estão em câncer terminal e desejam engravidar são as mesmas disponíveis pra qualquer pessoa. Mas que o tratamento que essas pessoas passam pro câncer terminal, né? Que são tratamentos muito fortes e muito... Que afetam muito a pessoa. Podem causar infertilidade. Então, até por isso, muitas pessoas estavam considerando ali meio que um milagre que ela tem engravidado, né? Isso foi... Porra de milagre, porra de milagre. Tem que parar as palavras de milagre, né, mano? Outra coisa também, muitos comentários foram feitos de... É uma bênção, uma milagre de Deus que ela conseguiu engravidar numa situação que quase ninguém conseguiria, que é realmente muito raro e tal. Então, o Daniel falou assim... Ah, mas ela faz bastante público, né? Ela consegue... Sobre isso, né? Que realmente é difícil que uma pessoa consiga engravidar tendo um câncer terminal, mas que é possível. Ele diz o seguinte... Quando uma paciente está em tratamento, já realizou diversas quimioterapias, provavelmente ela já está infértil. A maioria dos quimioterápicos, a maioria dos tratamentos oncológicos promovem uma menopausa transitória ou definitiva. Mas ela fez muita quimioterapia? Não, né? Ela, tipo assim... Desistiu faz tempo já do câncer, né? Mas ela fazia uns tratamentos pra se manter viva ali, né? Ela não fazia quimioterapia. Ela fez bastante? Não sei... Não conheço ela antes dela sair na showcase, né? Então, mesmo que a paciente tente, eu particularmente acho bastante difícil, tanto de uma forma artificial ou natural. Bom, o caso dela com certeza vai continuar sendo bem comentado e bem acompanhado, né? A gente vai ver bastante coisa ainda em relação a esse dia a dia dela como gestante, a essa situação no geral, provavelmente mais... Acho que fez. Ela não tem câncer há três anos? Sei lá. Acho que é. Mais pessoas vão aparecer pra... Pra apoiar, pra criticar. E a gente quer saber de vocês, o que vocês acham desse caso, né? Eu acho uma sacanagem. Vamos lá. Vamos ver. Isabel Veloso rebate acusações de internauta sobre câncer terminal. Isso aqui é velho, né? Eu não esticado com câncer desde os 15 anos. E aos 17 anos, no caso em janeiro desse ano, eu descobri que o meu câncer, ele era incurável. Ah, tem 17 anos a menina? A gente já tinha uns 30 anos já. E desde então eu parei de fazer os tratamentos, então eu fui incurável pra terminal. E que tem uma certa diferença. E eu sou terminal porque eu não faço mais o tratamento oncológico e devido ao tempo de vida que eu tenho. Eu fui viajar pra Curitiba recentemente, eu cheguei ontem de viagem e eu postei umas fotos e... Eu ia estar desesperado. Pode dar papo isso aí. Eu ia estar desesperado. Eu tenho muito medo de morrer. Às vezes eu penso, tipo assim, ah, um dia eu vou morrer e aí eu não durmo já. Pô, se eu tenho um bagulho desse aqui, eu fico louco. Eu fico louco. Eu fico indóido. E uns stories sobre quando eu fui visitar lá o estádio do Atlético, que eu fui convidada. E em alguns outros lugares também que eu decidi visitar. E um monte de gente ficou falando... Proibiram ela de ir no estádio? Que, ah, porque eu não tô doente, porque isso, porque eu tô passeando e quem tem câncer terminal devia estar numa cama. Só que assim, gente, nem todo paciente é igual o outro. Olha aí, alguns tem público a fazer, outros não, né? Paciente se sente melhor depois que sai do tratamento. Se ela estiver tomando a verdinha concentrada, ela ainda fica melhor. O estranho é o diagnóstico e não especialista pelo que eu vi esses supostos golpes. Que, qual, que... Vamos ver o Instagram dela. Vamos ver o Instagram dela nesse momento. Isabel Veloso. 3 milhão de seguidor. Vivendo com câncer. O que é esse 22 aqui? Não tinha 17 anos, gente? O que é esse 22 aqui? É que votou no Bolsonaro? O que é isso aqui? Tinha 17 anos, agora em janeiro? Como que ela fez 5 anos em 7 meses, gente? O que é isso, cara? Vamos ver, vamos ver. Vai ter uma publi aqui, hein? Vai ter uma publi nesses stories, hein? Pediu pra mim um yakisoba de frango aqui. Ah, publi do yakisoba. Eu não achei a foto, mas olha aqui. Gente, recebi um recebido aqui da Terno. Recebi o recebido. Tem os aparelhos de... Dois, duas publi, hein? Vamos lá. O que? O que? Essa empresa aqui tem ultrassom de fazer em casa? Aplicativo de ultrassom? Gente, recebi um recebido aqui da Terno. E eles têm os aparelhos... Tinha isso? A gente passou 9 meses de gravidez e ninguém falou que isso aqui existia. Passei 9 meses e numa vez por mês no ultrassom. Ninguém falou que dá pra eles em casa. Eles de ultrassom portátil e eles me mandaram. Que a coisa mais linda vem até com o gelzinho. Isso aqui é mentira. Isso aqui tem que ser mentira. Tem que ser mentira. Tem que ser falso. Essa empresa aqui tem que ser falso. Não, tem que ser mentira. Tem que ser mentira. Gente, o que você tá tomando banho? Mas aquele M que aparece ali não tá falando o sexo do bebê, tá? Tá bom, tá bom. Mas enfim, tem muita gente falando... Menina ou menina? Vai ter mais publi? Vai ter mais publi, hein? Olha lá, olha lá. Que publi de palestra dela, beleza? Começou a liquidação mais esperada... Olha aí, a liquidação mais esperada do ano. No ano no site da Menina Flor, que é a liquidação a gosto imperdível e é o melhor preço do ano. É loucura... Você não pode morrer sem ver essa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, perdão, perdão, perdão. Me passei, me passei, me passei, me passei. Perdão, perdão. ...e proteção anti-blue. E comprando com as lentes, você ainda leva... Jesus, cara. Tem de tudo aqui. Tem de tudo nessa porra, esse negócio. Pesei o clima, né? Perdão, 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 perdão. Vamos ver. Olha lá, Menina Flor no feed. E a influenciadora digital Isabel Veloso de... Esse aqui é o Kazé da MTV? Onde foi parar esse cara? Tá na terra. 18 anos que ficou famosa nas redes sociais, relatando sua luta diária contra um câncer... Olha os bagulhos. Gente, eu tô pasmo com o tanto de golpe que ela divulgou. Olha lá. Como o Golden Drops. Olha lá o CBD. Olha o CBD. A da loja do pai dela. CBD da loja do pai dela. Sinceramente, tá cada vez mais difícil de acreditar na Isabel Veloso, gente. Me desculpem aí o super... Quando eu comecei a divulgar na internet que eu tava fazendo uso do CBD... Olha lá. Mais uma vez o CBD. Onde tem... Tem chigrinho também ou não? O golpe de maternidade ela apagou? Da maternidade ela apagou? A internet não apaga. A internet nunca apaga, tá? Na internet nunca se apaga. Não adianta apagar do seu perfil. Aqui, ó. Atenção mamãe gestante, hein? Atenção mamãe gestante. Olha aí. Olha aí. Da internet nunca... Nunca some, filho. Da internet nunca some. Cara, tem muita... Muita postagem com o CBD, que é a empresa do pai dela. Meu Deus, até o Gustavo Lázaro tá aqui. O que é isso? Não fecha esse vídeo. É urgente. Você pode salvar uma vida hoje. Não só uma, várias, né? Vocês se lembram do Rodrigo? O cover mais perfeito do Raul Seixas? Meu Deus, o Gustavo Lázaro fazendo vídeo. Isabel Veloso gritando, vamos. Que universo é esse, gente? Que universo é esse? A reencarnação, todo mundo achou que ele era a reencarnação. De tanto que ele canta igual ao Raul Seixas. Ah, gente, o que é isso, cara? O que é isso? Eu tô vivendo num universo paralelo. Eu tô vivendo num universo que não existe. Não existe isso aqui. Os golpes, ela divulga no Stories. Vamos pôr no YouTube. Vamos pôr no YouTube. Golpes Isabel Veloso. Vou pôr no TikTok. Meu Deus do céu. Tem música. Rap da Isabel Veloso. Não é possível. Não é possível. Não é possível. O golpe tá aí. Cai quem quer. Inacreditável. Tem um rap. É o rap de anime da Isabel Veloso. Tudo começou quando descobre o câncer. Que isso, cara? Ih, olha aí. Menor de idade cheia de tatuagem. Não pode. Caralho. Mas e aquele 22 na biografia? Gente, será que até a idade tava mentindo? Carro, casa, muito dinheiro, sexo, sem parar. Que isso, cara? 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 Carro, casa, muito dinheiro e sexo sem parar. Calma, calma. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Você que ganha aí dois mil reais por mês. Você consegue fazer esse celular trabalhando em uma hora por dia. Olha, falou primeiro era o câncer. Caralho, esse menino da música é baldoso, cara. A primeira foi o câncer. O terceiro golpe foi a gravidez, mas nem ela a golpe. Tá ligado? Se não entendeu, vou te explicar. Sou a Isabel Veloso. Vocês me conhecem lá. O Instagram e TikTok tá bombando. Caralho, esse moleque é muito maldoso, cara. Vivendo a vida, enganando os trouxas. Inventei o câncer, inventei o golpe. Inventei a mentira, inventei tudo. Muito dinheiro, casa e carro. Sou a famosinha assim. Caralho, cara. Quem fez essa música não tem vez de processo, não? Cara, pior que tá aqui, ó. Cara, tem 12 visualizações, tá? Nesse momento, nessa live, tem mais gente com essa música do que ela realmente. Tem 12 visualizações, cara. Música feita 100% na inteligência artificial. Caralho, tem mais gente vendo essa porra aqui agora do que, do que, caralho, eu caguei o moleque. Eu caguei o moleque. Eu quero deixar meu, meu claro aqui que eu não compatuo com a música desse garoto. Eu tô só, tô só assistindo aqui que eu tava procurando as coisas, né? Tô nem aí, sou muito feliz. Brasil funciona assim. Essa é minha vida, seja esperto. Desse final é paraíso, óbvio, veloso. Minhas sinceras palavras. Alguém me explica, pois tô confuso. Ela falou que só tinha seis meses de vida. E agora tá grávida de três meses. Então ela engravidou sabendo que só tinha três meses de vida. Como isso é possível? Como pode? O golpe tá aí. Cai, quem, quem? Caralho, cara. Esse moleque é maldoso, cara. Esse moleque é maldoso, esse moleque é maldoso. Vai repetir tudo. Meu Deus do céu, cara. Que maldoso, cara. Que maldoso. Que bagulho maldoso. 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 Agora eu vou fazer o que eu ia fazer. Vou lá no TikTok ver as Públis. Que isso, cara? Para, para, para. Públis Isabel Veloso. Vamos lá. Oi, gente. Sobre o negócio da Shopee aí, eu também caí no golpe. Ih, olha lá. Olha lá. Caiu no golpe. A Públis também era golpe pra ela. Informação errada sobre uma divulgação. Pela voz ela é menor, acho que não dá nada. Era inteligência artificial, cara. Porque eu divulguei, porque eu realmente tive o acesso às aulas e aos cursos e aos módulos. Tanto que quem me chamou falando que não conseguiu, eu fui lá e dei o acesso que eu tinha. E realmente estava lá todas as aulas. Tanto que eu tenho até a tela gravada, se vocês quiserem. E quando me alertaram que era um golpe, que eu também tinha caído, porque não fui eu que tive contato. Foi uma outra pessoa que teve contato e passou tudo pra ela. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Ah, foi o meu empresário que fez a negociação. Aí eu caí no golpe também, galera. Foi golpe pra mim também. Divulguei o bagulho da Shopee aqui. Mas, é... Eu não tenho... Eu não... Eu não... Não tenho culpa não. Aqui, ó. Mamãe gestante, hein? Essa semana, a Isabel Velô tem câncer final, divulgou sua citação na internet. E criou um grande e abolisso. Mas não é sobre a gestação que vamos falar hoje. A questão é que ela divulgou essa assessoria aqui pra conseguir o auxílio maternidade que é fornecido pelo governo. Porém, como o próprio nome já diz, esse é um auxílio fornecido pelo governo. Ou seja, você consegue acessá-lo gratuitamente através do meu INSS. Você não precisa de uma assessoria pra conseguir. Vale ressaltar que ela não é a primeira... Ó, o povo comentando. Não é golpe isso. Como um despachante pra facilitar o processo. Gente, é... Vou dizer um negócio. É só você entrar no site do governo, colocar nome, o CPF, o e-mail e seu endereço, um pouco e assim. Acabou. Tá cadastrado já, tá? Ah, e é... Precisa pagar uma assessoria que fique com 30% do seu valor. Pra isso? Pra isso? Não precisa, né? Não precisa. Tem mais publis? Tem mais publis dela? É só a do CBD do pai dela? A da Shopee e a da gravidez? Tá bom, né? Tá tranquilo. Três só? Três só com seis meses? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Um golpe a cada dois meses? Ah, tá legal. O Davi Brito faria muito pior. Tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Cara, mas eu ainda acho muito... Eu ainda acho muita... Muita... Muita egoísmo. Muita egoísmo. Engravidar numa situação dessa. Eu acho muito egoísmo. Pô, eu não faria nem fodendo, nem fodendo. Tá louco, tá louco. Mas... Quem sou eu, né? Eu sou só um... Um pai de família. Então eu tenho lugar de falar sim. Ah, agora eu posso ter lugar de falar sim. Eu ia falar que eu sou só um moleque idiota que faz live. Mas eu sou pai de família. Eu tenho lugar de falar sim. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade por parte da mãe. Vou esculachar. Irresponsabilidade. É isso. Ah, não vou... Não vou me relaxar aqui não.